Parece até notícia repetida, mas não é não. Um homem foi preso por cometer diversas infrações de trânsito, entre elas, empinar a moto em via pública no leste de Minas. Aí, ó, olha lá. O caso foi registrado na cidade de Conselheiro Pena. Deixa eu chamar o Lucas Alves, que ele vai repercutir esse caso pra gente. É, esse trem tá errado. Não pode fazer essas manobras. Fazer o quê, né, Lucas? É, Nico, essas manobras aí conhecidas como rolezinho, tão perigosas pra própria pessoa, pra outros condutores, essas pessoas aí, pedestres que caminham na rua. Pois é, foi encontrado, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança e vendo esse homem aí empinando moto, fazendo essa prática de rolezinho. E depois disso, num patrulhamento da polícia, eles identificaram este homem na motocicleta e abordaram ele. No momento da abordagem, a polícia pediu que ele parasse e ele não parou e empreenderam em fuga. Nico, eles, nem o homem foi perseguido pela polícia e foi pego, Nico. Quando pegou esse motociclista na moto, a polícia descobriu que ele era inabilitado. Ele é inabilitado, Nico. E aí ele foi preso e a moto apreendida. Eu volto com você. Inabilitado, fazendo manobra arriscada. É o que eu falei aqui recentemente sobre isso, né? É, nas cidades daqui a um tempo pode ser que as prefeituras vão criar um espaço, né? Pra isso aí, um motódromo ou autódromo, como queiram, pra que as manobras sejam feitas, claro, com capacete, com cotoveleira, joelheira. Quem gosta do esporte, praticar o esporte, né? Com toda a segurança e treinamento. Agora, na via pública, sem habilitação, como... Ainda bem que não estão falando de um acidente, né? Que custa a própria vida de quem está fazendo aí essa manobra. Paz no trânsito, Conselheiro Pena. Obrigado, viu, Lucas?